O biogás é uma das mais versáteis fontes energéticas que a humanidade dispõe. Ele pode ser armazenado, contido em recipientes, que são os gasômetros, e a partir daí despachados metodologicamente para a produção de energia. Coisa que não acontece, por exemplo, com a energia solar, energia eólica, cuja produção de energia sempre se dá em função de fenômenos, como o sol, a noite não tem sol, ou como o vento, que pode ter dias e dias sem vento. O biogás não, o biogás é todos os dias, todas as horas, está se produzindo biogás. Isso gera, então, uma possibilidade bastante versátil também. O biogás pode ser aplicado em energia elétrica, energia térmica e energia automotiva. E, de preferência, nas três. Como diz a própria IPE, naquela sua nota técnica 13, desse ano, 2014. Então, a possibilidade de você fazer todas as aplicações juntas, ou seja, gerar energia elétrica e consumir sistemicamente, gerar energia combustível e consumir nas frotas, e gerar energia térmica e consumir nos equipamentos que precisam queimar, por exemplo, lenha, queimar outros gases para poder funcionar como são as caldeiras.